Música As eleições 2018 ocorrem em 7 de outubro e os eleitores que precisam retirar a segunda via do título eleitoral tem até a próxima quinta-feira para fazer a solicitação. Basta se apresentar no cartório eleitoral até essa data, né, 27 de setembro e apresentar um documento oficial com foto. No Maranhão, 154 mil eleitores do Estado já carregam o título de eleitor no celular. O aplicativo da Justiça Eleitoral é gratuito e pode substituir o documento de papel. Quem não conseguir emitir a segunda via do título dentro desse prazo, não se preocupe. Você vai poder participar do pleito eleitoral. É só no dia das eleições levar um documento com foto ou baixar o aplicativo e título. Quem não puder tirar a segunda via do título até o dia 27, não vai ter prejuízo nenhum no dia da eleição porque para votar basta apresentar um documento oficial com foto. Então assim, o título eleitoral ele é importante, mas ele não é imprescindível para a pessoa votar. Após esse prazo, o eleitor só poderá fazer a solicitação da segunda via do título após as eleições, a partir de novembro deste ano.